Manaus vem registrando recordes consecutivos de calor em 2019. Até agora, a tarde de 14 de agosto foi a mais quente deste ano na capital do Amazonas, com 36 graus de temperatura máxima. É importante lembrar que nesse período do verão amazônico, muitos animais tendem a ficar desidratados caso não tenham os devidos cuidados. Veja na reportagem de Gabriela Moreno e Walter Araújo. Lion passeia na rua todos os dias. Há um chouchou bastante peludo e por isso sente muito calor. A todo momento ele volta para casa para se refrescar em uma bela tigela de água. Se eu colocar um vaso cheio de ração e água, ele toma tudo. Então eu costumo equilibrar também. Ambiente adequado e água fresca disponível a todo momento são os cuidados necessários que o dono deve ter com um animal de estimação. Caso contrário, eles podem sofrer desidratação. Ainda mais nesse período do verão amazônico. A desidratação não é só a baixa concentração de água no organismo, mas ela também é a baixa concentração de sais minerais e líquidos orgânicos que possibilitam que o corpo possa realizar suas funções normais. A desidratação no animal em estágio crítico pode apresentar respiração ofegante e até perda de apetite. O primeiro passo ao identificar o sintoma é dar água de coco ou soro e logo depois procurar um especialista. Também há casos em que os bichinhos sofrem com maus tratos. Só este ano, até julho, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente recebeu 226 denúncias por maus tratos a animais. A denúncia pode ser feita por meio do número 99962-2340. Faça a sua parte, denuncie. E olha que interessante, um abrigo para imigrantes venezuelanos na zona leste da capital proporcionou um evento cultural nesse final de semana. Apresentações musicais e de dança trouxeram muita alegria aos moradores do local. A programação foi especial. O final de semana foi diferente para esse grupo de imigrantes venezuelanos. Eles moram neste abrigo da região leste de Manaus e participaram de atividades como apresentações musicais e danças típicas. São pessoas em uma condição de vida muito difícil, uma crise humanitária que vive aquele país, a Venezuela. Hoje no abrigo vivem 192 imigrantes. 40 são crianças. Antes elas não tinham lugar para brincar. Este velho depósito virou um espaço disputado por elas. A brinquedoteca improvisada ainda precisa de alguns ajustes para garantir o conforto aos usuários. Extremamente ativas, extremamente felizes, que gostam de brincar, estão o tempo todo aqui brincando, choram para vir para cá brincar. No abrigo, os 39 quartos são pequenos. Alguns chegam até apenas 4 metros quadrados. Outros, com famílias maiores, são divididos em cômodos e comportam até 9 pessoas. Nenhum deles é climatizado. Aqui nesse abrigo existem 8 mulheres grávidas. Uma delas é a Joana, que está com 9 meses de gestação, está quase para ter bebê. Ela vive em um desses quartos aqui com o marido e o filho de 5 anos. Só que é uma realidade difícil. Assim como todas as outras gestantes, se perguntar se ela tem alguma coisa para o enxoval da criança, a resposta vai ser sempre a mesma. Já tem alguma coisa para o teu bebê que está para nascer? Não, não tenho nada para o meu bebê. Não tenho nada. Se você que está assistindo essa reportagem ficou com vontade de ajudar ou quer ser um voluntário, é só fazer uma visita. O espaço fica na Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Coroado. E olha essa história. A dona de uma loja de materiais de construção, o nome dela é Vilma Souza Costa, foi brutalmente espancada pelo marido, Kleber de Castro, dentro do estabelecimento que fica no Japií, na Zona Sul de Manaus. As imagens mostram o momento em que o Kleber parte para cima da mulher com socos, tapas, murros e até mesmo chutes. Isso tudo aconteceu durante uma briga do casal. Vilma teria descoberto que o marido estaria tendo um caso com uma funcionária da loja. Na última quinta-feira, a empresária conseguiu uma medida protetiva que proíbe o agressor de se aproximar dela. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Um absurdo isso. E tem opção para diversão para hoje, tá certo, gente? Eu quero mostrar para vocês uma novidade da nova Igreja Batista, que está apresentando a partir de hoje o espetáculo Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro. Quem está lá agora é a Patrícia de Paula, que fala para a gente da programação ao vivo, que já está acontecendo, né, Patrícia? Boa noite para você. Olha, o espetáculo é de tirar o fôlego, como vocês vão ver a partir de agora aqui no jornal. Olha só, é a história do Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro e é contada aqui no auditório da nova Igreja Batista, que fica na Torquato Tapajós. Mais de mil voluntários estão envolvidos nessa peça. E olha, anota aí, porque ela acontece de segunda a sexta-feira, às oito da noite, sábado, às cinco e meia da tarde, oito da noite, e domingo, às três, cinco e meia e oito da noite. E o melhor de tudo isso é que além de acompanhar todo esse espetáculo com histórias incríveis aqui, já participaram até aqui, dançaram até o thriller do Michael Jackson envolvido aí nesse espetáculo, é que quem passar por aqui não paga nada por isso. A entrada é gratuita e vale a pena conferir, muito bom espetáculo. Volto com você no estúdio. Obrigado, Patrícia. Espetacular, me deu vontade de ir hoje à noite. E veja no próximo bloco tudo sobre a final entre o Manaus e o Brusque na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo volta já, já.